Eu, André, recebo você, Marcela, como minha esposa, prometo ser fiel, amar e respeitar a você, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Marcela, recebo você, André, como minha esposa, prometo ser fiel, amar e respeitar a você, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Marcela, recebo você, Eu, Marcela, recebo você, Dani, agradeço, safe, pessoal! Eu, Marcela, recebo você,har uns курamentos são tomados aqui, remove tudo, amor e respeitar a você. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.